Voltamos galera, voltamos de novo do take, sabe de onde? Do canal do Marcos do Maranhão, não estamos não, estamos no restaurante, estamos durante o navio, sim, estamos durante o navio, fez uma pronunciação, mas vou passar rapidinho aqui, e passando, 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 qual é o menu de hoje? Qual é o menu? A turma está aí servindo, tem o que? Macarona, ao sugo, que eu vi, ao franco, feijão, peixe tradicional, franguinho, carne vermelha, molho e madeira, 3 tipos de salada, 3 opaco. Está vendo galera? Viu? Viu? Super boninho, eu não quis fazer a matéria, agora vai vir aqui, hein? E a turma está, ó, você pensa que a turma está cansada na fila? Não, está tudo muito, ó, tudo muito feliz, so happy, olha lá, viu? Tudo, vati vuti. Aê, chegamos! Chegou ele! Olha essa área aqui, é divertido demais, né? É, muito, muito, muito. E fora da onde? Juiz de Fora. Juiz de Fora, Minas Gerais. Ainda bem que eu não errei, né? Se você tivesse errado, tava feio. Tá com um amigo? Tão gostando? Já almoçaram? Ah, isso aí. Vocês estão em Jaú ou estão aqui em São Paulo? Ah, aqui em Navarra. Jaú? Ah, é? Que hotel em Jaú? Vocês ficaram no hotel aqui? Não ficaram no... Hum... Vão voltar? Compensa, né, gente? Mas da próxima vez, seguindo até o aqui, o conselho, tá? Porque aí a noite é muito bom. É, é louco. Muito bom. Essas coisas que você gosta de dançar, então você vai doar. Aqui na praça fica a música tocando alquim, sabe? Muito segurança total. Nossa, eu ando com o celular assim... Finalizando, galera, voltando daqui a pouco. Esse é o canal do Marcio Winehouse. Isso.